Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje se narra um novo ciclo de aparições de Jesus, as aparições feitas na Galileia. Jesus, quando ressuscitou no domingo de Páscoa, ele apareceu às mulheres, a Maria Madalena, ainda no lugar da ressurreição ali perto do túmulo, no jardim perto do túmulo e disse que encontraria os seus na Galileia. A própria sequência de Páscoa nos narra esse episódio quando diz Precedet suos in Galileia. Jesus irá na frente dos seus até a Galileia. E nós ficamos nos perguntando, mas por que Jesus vai tão longe para aparecer? Os discípulos estavam todos em Jerusalém. A Galileia, você tem que descer de Jerusalém, indo para o norte, andar vários dias, até que finalmente você chega à Galileia dos gentios. mas é que ali Jesus quer retornar ao início. As aparições da Galileia são as aparições de um retorno ao início. Jesus nos reconduz às fontes de nossa vocação. Foi às margens deste lago que um dia um homem com palavras diferentes olhou para aqueles pescadores e disse Segue-me. E eles deixando tudo o seguiram. Foram esses discípulos que tudo deixaram por Jesus que na sexta-feira santa deixaram Jesus o abandonaram sozinho para tentar salvar a própria pele. Jesus quer a nossa conversão. Jesus quer o nosso retorno ao amor primeiro. Jesus quer o passo da fé. Por isso reconduz os seus discípulos para a beira do mesmo lago. Reproduz a cena daquela noite inteira sem nada apanhar na pesca. e refaz a experiência da pesca milagrosa. Para que eles agora na fé possam dizer Dominus Est. É o Senhor. É Jesus. É interessante nós compreendermos que Jesus ressuscitado Ele aparece como Ele quer. Com a aparência que Ele quiser. Aos discípulos de Maús Ele aparece como caminheiro. Aos apóstolos na beira do lago da Galileia Ele aparece como uma pessoa necessitada de comida. Tendes algo para comer? Não é espantoso que nosso Senhor Criador do céu e da terra venha nos pedir algo? Sim. Jesus porque nos ama pede algo de nós. Se Ele não nos amasse não pediria nada. mas exatamente porque nos ama se faz pedinte. Ele que é o doador de todos os dons se apresenta de mãos vazias. moços tendes alguma coisa para comer? Para o meu café da manhã porque sim é uma manhã já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem tendes algo? Jesus bate a nossa porta o ressuscitado constantemente bate a porta do nosso coração você tem algo para mim? o que você vai me dar hoje? Ele nos pede algo porque nos ama e se não nos amasse nada pediria. Na lógica do mundo você ama uma pessoa quando você dá um presente a ela. na lógica de Cristo ele ama você quando ele pede algo de você. O que você tem para me dar? O que você vai me oferecer hoje? Porque ao fazer isso ele está mostrando que está disposto a derramar a sua graça abundante em nosso coração para que nós tenhamos algo para oferecê-lo. Eis aí a dinâmica da pesca milagrosa. Jesus diz moços tendes algo para comer e eles dizem não. Eles professam a sua indigência eles dizem não terá nada para oferecer assim como Jesus hoje olha para mim e diz tens amor para me dar? e se eu for sincero eu tenho que dizer não eu não tenho amor para oferecer e aí então diante da minha humilhação diante da minha incapacidade de dar algo a ele a pesca milagrosa de redes vazias as redes que estouram quase abundantemente as redes cheias repletas da graça de nosso coração vazio em que nada temos para dar a Jesus coração transbordante de graça dos santos capazes de oferecer ao Cristo as redes cheias aquelas que antes estavam vazias meus queridos essa é a nossa história é a nossa história com Jesus a gente vai a igreja para buscar algo que Deus nos dê alguma coisa e aí quando a gente vai a igreja e busca Jesus e pede graças e pede milagres e pede intervenções divinas de repente nós ficamos decepcionados porque por mais que a gente pesque a noite inteira pedindo milagres e pedindo provas de amor que Deus nos dê algo que Deus nos dê algo a gente puxa as redes e as redes voltam vazias até que chega uma hora que Jesus nos pede tendes algo para comer e nós temos que confessar a nossa indigência nossa incapacidade e isso meio que nos irrita mas como assim eu vim à igreja em busca de milagres eu vim à igreja em busca de uma intervenção divina eu vim à igreja em busca do Deus das bênçãos e ele me pede algo como assim eu vim aqui buscar e esse Deus aparentemente interesseiro vem me pedir algo e é quando ele nos pede que ele mais dá é aí então que acontece a pesca milagrosa e então Jesus pergunta a você o que você tem para me dar hoje é nesta dinâmica extraordinária e maravilhosa que ele encherá nossos corações vazios com a graça quando nos dispusermos a tudo entregar tudo dar e virmos que nada temos para oferecer mãos vazias apresentemos nossas mãos vazias e ele irá acumulá-las de graça então não